Quando se adiciona água a um ácido carboxílico, este não apresenta solubilidade apreciável. Agite a mistura e verifique que não ocorre libertação de bolhas. Os ácidos carboxílicos reagem com bases, formando-se o respectivo ião carboxilato. Quando é usada uma solução aquosa de bicarbonato de sódio como base, forma-se dióxido de carbono como produto da reação. Legenda Adriana Zanotto